RESTAURANTE CONSTELLATION, SEGUNDA, DEZENOVE E TRINTA. Quem é? Sou eu. Ah, oi. Peter, sabe que eu não consigo abrir essa porta. Emperrou de novo? Me ajuda aqui. Já estou indo. Oi. A crítica. Me odiaram a peça, me odiaram. Não podem odiar você. A jovem senhorita Watson é bonita, cativa os olhos, mas não os ouvidos. Tem voz tão baixa que não passa da primeira fila. Isso é ridículo, eu estava lá. Mas estava na primeira fila. É, isso... Olha, estava ótimo. É só uma crítica. Você tem que se acostumar com isso. Vai por mim, eu sei. O Homem-Aranha é criticado a toda hora. Isso não tem a ver com você. Tem a ver comigo. E com a minha carreira. Eu sei. Eu só estou dizendo que você não... Não pode desanimar. Tem que acreditar em si mesma, recuperar a autoconfiança, ser persistente. Não me fala de persistência. Tente entender como eu me sinto. É que... Quando eu leio essas coisas... Parece que foi meu pai que escreveu. Atenção! Todos os carros nas proximidades da 54 com a 6ª avenida. Quindaste descontrolado. Procedam com cautela. Vai lá, Tigrão? Desculpe. 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 Desculpe.